Aí pessoal, já terminei de lavar e tudo Agora eu usei o sabonete que eu mesmo preparo Depois eu vou estar passando também a receitinha do sabonete Eu vou estar usando aqui um protetor solar Você usa o protetor solar da sua preferência Eu estou usando esse aqui, que esse aqui tem a cor da pele Eu gosto de estar usando ele Eu passo com a mão mesmo E no mais, eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Deixem aquele like Para poder fortalecer o canal E quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho Para poder estar sempre recebendo novidade Aqui eu passo até para aqui afora Igual eu te falei, passou uma máscara no rosto Tenta esticar o pescoço mais que puder Sem fazer movimento durante o tempo Uns 40 minutos Fica 40 minutos, escolhe uma hora Você pode ficar 40 minutos sem movimentar, sem conversar Tá? Aí ó Pronto para fazer uma make, né? Um beijo da tia Marta para vocês Fiquem com Deus Fui Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Como está aí? Tá frio? Tá calor? Aqui já tá começando a fazer um friozinho bem gostoso, tá? Muito bom E eu quero em primeiro lugar Dizer uma palavra para vocês Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que verem esses vídeos Que veem todos os meus vídeos Quer inscritos ou não inscritos Eu desejo de coração Que tudo esteja bem para você E que Papai do Céu te abençoe poderosamente Vamos lá? Eu tô aqui com esse vídeo Que eu vou mostrar para vocês Como eu guardo e cuidar do meu rosto Da minha pele Todo mundo já sabe Eu já tô com os meus 6.0 E com muito prazer na minha vida É Então eu vou mostrar para vocês Como eu cuido da minha pele Eu não cuido só assim com Com uma receitinha Um tipo só de receita, não Eu faço várias Eu já vou fazer de uma delas Hoje eu vou estar apresentando Para vocês De uma dessas Que eu gosto de fazer Para poder estar cuidando da minha pele Aqui ó Tem uma xícara De leite Uma xícara dessa aqui Eu vou pegar Uma xícara dessa daqui ó Tem uma xícara dessa de leite Sabe aquele mingauzinho Que a gente faz Para poder Passar roupa Aquela Engoma de passar roupa Eu vou estar fazendo no leite Porque é para o rosto É um pouquinho só de maisena Que se ficar dura A gente tem que Enralecer mais Não Tem que ficar ela bem Não tão Tão molenga Tão ralinha Mas ela tem que ficar De um jeito Que a gente Pega com o pincel E passa no rosto Que eu uso Esse aqui Para poder estar passando Eu faço Assim E estou passando Vou e passo Tá Esse aqui ó Aqui o pincel Que você pinta Cabelo Separa um Só para isso Você vai ver Que é bom Que ele até Ajuda a massagear Eu vou estar adicionando Todo esse pacotinho Aqui ó E depois que ele esfriou Gente Aqui Ele ficou assim ó Se ele endurecer muito Não dá para poder passar não Tá Porque já aconteceu De endurecer comigo E eu tenho que pegar E ficar Espelejando Mas Ele tem que ficar assim Aqui nós vamos agora Adicionar O açafrão Esse aqui Você pode adicionar Eu pode estar usando Ele de duas vezes Eu uso de duas vezes Tá Põe na geladeira Para poder estar usando Aqui ó Ele tem que ficar de jeito E dá para o pincel pegar E correr Talvez você homem E faz a barra Depilada Com cera Faz isso também Dá para você Usar Tanto para homem Como para mulher Não é nada Não é nada feio Não é homem Cuidar da pele Não Nada mesmo Aí pessoal Eu já vou Estar usando Aqui Para você estar vendo Eu vou falar Com vocês uma coisa Não fica Colocando o pincel No mesmo Que você vai guardar Não Sempre separa Eu guardei Aqui num copo De requeijão Que eu tenho ali E eu gosto dele Para isso Separo ele Para isso Então isso aqui Dá no máximo Para dois dias Usou Se sobrou Você descarta Porque é feita de leite Pode azendar Aí Mas aí Você põe na geladeira Pode colocar Bem próximo Do congelador Debaixo Daquela Gavetinha Do congelador Então vamos lá Vamos passar Eu já separei Aqui o que Eu vou estar usando Conforme eu falei Eu não uso Só uma receitinha Eu uso várias Isso aqui Eu passo até assim Fecho o olho E pode estar usando Não tem problema nenhum Não causa irritação Passar para o outro lado Depois você deixa secar Por 30, 40 minutos Você vai ver Que a pele Da gente estica E se você Querem mais receitinhas Eu vou estar passando Tá? 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 Escorrer um pouquinho Vou ser livre Para não cair no olho Né? Pode passar Em todo o colo Agora Esse que sobra aqui Eu não misturo Com o outro não Aí pessoal Como que ficou Agora eu vou aguardar 40 minutos Aí pessoal Depois que seca Fica assim Vou dar para vocês Um conselho Estica o pescoço Mais que você puder Mais E livre de conversar Livre de ficar movimentando Máscara É bom você manter Uma posição Até a hora De trocar Tá? Até a hora De estar balançando Aqui que eu estou segurando Aqui o tripé Mas é isso aqui Eu queria mostrar Bem de pertinho Assim que fica Agora eu vou lavar Tchau 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 Tchau